Vem fazer-nos união, lá na terra da Judéia, porque eu tinha um mal marcado que deveria nascer um pedi-vergo encarnado. Foi assim que começou a brilhar divina luz, mas agora vamos saudar o navireiro de Jesus. E de quatro de bebês, na minha noite judir, pra lembrar a tua luz, e as copinas florecidas, como um todo rico rico, mas um rico rico de um dia, que chegamos no piqueiro, foi assim que começou a brilhar divina luz. Quando eu olho no lugar, a notícia que venceu, eu não vejo, mas não vi, eu não vi, 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 não vi. Eu não vi, não vi, não vi. Irmãozinho falou bonito Me comoveu o coração Ao rever todos vocês No circo dos santos reis Ao rever com devoção Pai Deus Filho e Espírito Santo Ó meu Deus, quanta felicidade Queremos trazer o respeito De matar nossa saudade Ao rever todos vocês Com a bandeira dos reis No jardim das amizades Com Deus eu estou feliz E também estou contente Ao rever o Pai Baixão Que está bem sorrisente Ele conhece as profecias Sempre seguiu esta guia Com os magos do oriente Perante esta bandeira E também meus pulhão Eu não posso me esquecer De sentir a emoção Pois no momento que eu cheguei No momento eu me lembrei De quando saímos juntos de Baixão E ao quando subiu ao céu Ele deixou o mundo em girar Deixou o padre da igreja Para ensinar o povo a rezar Mas deixou o Pai Baixão Que tem um nobre coração Para pular e para cantar Estou falando as profecias Porque tenho confiança Você também pode rever As palavras de um Pai Baixão Criança Pois é o meu grande amigo Desde quando era criança Vou parar esta bandeira Eu lhe falo muito bem Vou pegá-la em sua mão E lhe dar meus parabéns Meus parabéns Meu Pai Baixão Que sempre seja a felicidade O que eu posso lhe oferecer É meu carinho e minha amizade Que são os reis do oriente Que sempre continuam contigo Também quando você precisar Pois pode contar contigo Se eu ou lhe falo uma coisa Pensam sempre você vai merecendo Ou lhe falo uma coisa Que hoje fiquei sabendo Para estudar as profecias Que está no meu vocabulário Para dissipar em português Eu estudo o dicionário Eu vou paralivizar a sua mãe Pois é o seu aniversário Meus prezentos que lhe abençoem Que lhe damos a saúde O caminho que vós andar Santos Reis é quem lhe ajude Escute minha devota O que eu vou lhe falar Meus três reis do oriente Sempre vai te abençoar Peço humilde companhia A você ficar um abraço Meus três reis do oriente Que sempre guia seus passos Ó meu grande pai bastão Eu falei que eu não contei Viva nesta hora Pai bastão punipotente Porque uma hora está merecendo Uma coisa que eu fiquei sabendo Que vai me dar uma marca de presente Vou lhe falar nesta hora Eu não mexo pra amanhã Neste motivo eu vou falar Você vai me desculpar Porque eu mando para a cena Mais de novo Eu falei em poucas palavras Nesta hora com muita calma Eu peço ao pai bastão Neste momento uma salva de palmas Santa casa capitão Nesta hora de alegria Vem saudar o pai bastão Com toda a sua família Com toda a sua família Vem saudar o pai bastão Vem saudar o pai bastão Jesus de Nazaré Coitará fora e o Perdoa da criação Coitará ancora Perdoa da criação Coitarei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É só terra, cada ano me guarda, terra fria e terra mais velha, amém, 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 amém. Muita data querida, muita felicidade, muito santo delirado. Obrigada! O mesmo coisa melhor que vai estar melhor, é graça a Deus, mas vai vir. Obrigada! 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 A gente fica com Deus, é muito graça, tá bom? Felicidade, senhoras e senhores. A realização é a minha vida. Amém. A gente fica com Deus.